Música Neste momento daremos início à cerimônia de entrega do acervo da Comissão Nacional da Verdade ao Arquivo Nacional. A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e de promover a reconciliação nacional. Convidamos para compor o palco o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, representando neste ato o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. O diretor-geral do Arquivo Nacional, Jaime Antunes da Silva. A conselheira da Comissão Nacional da Verdade e presidenta da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, Rosa Cardoso da Cunha. O conselheiro da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari. E o Degard Angel, irmã do desaparecido Stuart Edgar Angel Jones e filha de Jesus o Ângel. E o coordenador da estrutura técnica da Casa Civil para a organização do acervo da Comissão Nacional da Verdade, André Saboia Martins. Neste momento, será assinada a portaria interministerial, que declara o recebimento pelo Poder Executivo Federal do relatório da Comissão Nacional da Verdade e declara de interesse público e social o acervo documental e arquivístico reunido pela Comissão Nacional da Verdade. Convidamos para assinatura da portaria o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas.